...faça-se o registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o bloco Afromagia Negra de Belo Horizonte, por sua participação no Carnaval de 2024, envolvendo e arrastando o público com seus toques de tambores, trazendo para o Carnaval a luta contra o racismo, além de promover a afrobetização por meio da arte e valorização da cultura negra. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, dos quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 2.945, de 2021, no primeiro turno, e nº 1.916, de 2023, em turno único, deputada Lohana. Projeto de Lei nº 2.742, de 2021, no primeiro turno, e nº 1.360, de 2023, no primeiro turno, deputada Macaia Varisto. Projeto de Lei nº 1.039, no primeiro turno, e nº 1.863, em turno único, deputado Mauro Tramonte. Projeto de Lei nº 765, no primeiro turno, nº 1.808, no primeiro turno, e nº 1.826, de 2023, no primeiro turno, deputado professor Clayton. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Feliz nono ano, que estão aqui nos prestigiando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Também um abraço especial aos professores, que estão aqui também participando dessa visita guiada aqui na Assembleia Legislativa. Gratidão pelo trabalho de vocês. A ONG também está com os meninos. É uma proposta, um projeto, direito legal. Isso é muito importante, porque, na medida em que discutimos o parlamento, vemos para que serve esse lugar, como participamos, como interferemos, só fortalecemos a democracia. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Vocês estão participando, então, de uma atividade da Comissão de Cultura, aqui da Assembleia, onde nós prestaremos uma homenagem importantíssima a uma turma muito importante que faz um trabalho fenomenal. Aqui, nós somos 22 comissões, e as comissões têm diferentes trabalhos. E aí, essa homenagem, nós apresentamos um requerimento, o requerimento é de minha autoria, e aí nós marcamos essa audiência, que é exatamente o que está acontecendo hoje para prestigiar aquilo que é importante. Eu dizia ali fora para a TV Assembleia, eu faço muitas pautas de batalhas aqui, de combates, literalmente. Mas, se a gente não tiver momentos em que a gente diga o que é importante, o que é bom, o que é necessário, a gente não dá conta. E aí a gente acaba semeando um mundo de desesperança. Então, receber o bloco Afro Magia Negra, que é dizer que tem esperança, e o que vocês fazem é muito importante, e, por isso, a Assembleia Legislativa rende homenagens a vocês hoje, e espero que sempre, por tudo que vocês se apresentam, pela existência. Então, de vez em quando, eu faço essas congratulações, esses momentos, para dizer isso. Olha, tem muitas batalhas aqui sendo feitas, que a gente está lutando contra a privatização da saúde, o projeto está na pauta amanhã, a gente está lutando contra o fim do IPSENG, dos servidores estaduais, o projeto está na pauta amanhã, que quer acabar com o IPSENG. Eu estava hoje em uma reunião na cidade administrativa, onde a gente estava fazendo redução de danos em um projeto de contratação temporária do Estado, que eu estou impedindo retrocessos aqui na atuação parlamentar desde o ano passado. Ou seja, é muita pauta. Na quinta-feira, a gente vai discutir sobre as consequências de uma ação que o governador ajuizou lá no Tribunal de Justiça, que quer retirar o direito do PIS integral dos professores, dos profissionais do magistério, obrigada, da rede estadual. Vamos debater os problemas do SESEC. Olha só, é muito problema. Mas, se a gente não se encontra e diz que tem gente fazendo coisa muito bacana e muito importante, a gente também só fica na resistência. Então, essa segunda-feira é para começar a semana dizendo isso, do que é importante, e o que é importante tem que ter visibilidade. Então, por isso, essa é a nossa iniciativa. E depois vocês olham lá no Instagram deles, bloco Afro Magia Negro, para vocês conhecerem tudo o que eles fazem, que é muito bacana e é muito bom. Primeiro, então, a gente vai compor a nossa mesa. Vamos lembrar, então, que essa audiência tem a finalidade de proceder ao diploma referente ao voto de congratulações com o Bloco Afro Magia Negra de Belo Horizonte por sua participação no Carnaval de 2024, envolvendo e arrastando, literalmente arrastando, porque eu estive lá, o público com seus toques de tambores, trazendo para o Carnaval a luta contra o racismo, além de promover a afrobetização, que eles vão nos contar. O que é isso? Por meio da arte e valorização da cultura negra. Nós vamos compor a mesa convidando o Fabiano Paula Camilo, que é presidente da Associação Cultural Bloco Afro Magia Negra. Bem-vindo. Vamos convidar a Michela de Oliveira, que é da produção executiva da Associação Cultural Bloco Afro Magia Negra. Convidar o diretor da Associação Cultural Bloco Afro Magia Negra, Marcos Antônio Cardoso. Bem-vindo. Convidar também a Andresa da Silva, da produção do Bloco Afro Magia Negra. Convidar o Johnson, regente de bateria do Magia Negra. Bem-vindo. Convidar a Kelly de Oliveira, coordenadora do 1DQ do Bloco Afro Magia Negra. Bem-vinda. Nós vamos convidar o vice-presidente também da Associação Cultural do Bloco Afro Magia Negra, o Felipe. Bem-vindo. E convidar o Pedro Paulo de Abreu, que é coordenador da Associação Cultural de Luta Popular e Sindical da LPS. Bem-vindo. Mas eu quero dizer a vocês que esse ambiente do plenário faz com que todo mundo que esteja aqui faça parte também dessa homenagem e dessa mesa. Então, quero fazer alguns registros que estão aqui conosco. Eu quero começar registrando o Robson, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, porque, na verdade, o Robson é um dos grandes responsáveis por esse momento estar acontecendo. Eu estive lá, foi numa segunda ou na terça? Na quarta. Vocês me tiraram de casa enquanto eu tentava recuperar do carnaval. Foi exatamente isso. Na quarta, estive lá e o Robson falou que era... Vamos lá, vamos participar. E aí nós os encontramos e eu fiquei ainda um tempo lá com vocês. E o Robson, na verdade, é um grande responsável por nossos caminhos terem se encontrado e por nós estarmos aqui, porque essa homenagem também foi uma construção feita com ele. Quero compartilhar, porque nós não fazemos sozinhos as coisas. Nós não pensamos sozinhos. Não tem uma pessoa iluminada que pensa tudo e faz tudo. Nós somos a pessoa iluminada. Não funciona assim. Pelo menos eu trabalho com muitas construções coletivas, da escuta, de ver a realidade. Então, eu quero compartilhar com vocês que o Robson é muito responsável por nós estarmos aqui hoje. Quero também registrar que estão aqui conosco o Clayton, que é dirigente sindical do Sintete. Cadê o Clayton? Vem para cá. Tem lugar para você aqui. Fica aí, não. A Lucília, que é também da direção do Sintete, aqui com a gente, sempre presente. A Luciana, que é a diretora sindical do Sintete. Cadê a Luciana? O Davidson. Christian, que é agente dos Correios. Cadê o Davidson? E diretor do sindicato. Obrigada. A Luana, que é a coordenadora de juventude do Senarabe, presente com a gente. Maravilhosa. Obrigada. O Rafael. Cadê o Rafael? Que é diretor do Sintete também. O João Evangelista, que é diretor do Sintete. Cadê o João? Está ali com a camisa contra a privatização da Semig. O Dijair, que também é dirigente. Cadê o Dijair? Do sindicato, dos Correios. Leonan. Eu falei certinho. Leonan, também dirigente sindical. A Maria Laura. Cadê a Maria Laura? A Maria Laura está aqui representando o mandato da deputada federal Dandara. Gentileza enorme. Obrigada por estar aqui conosco. O Robson, que eu comecei e cumprimentei primeiro exatamente por ser responsável por nós estarmos aqui. E aí eu acho que eu não te cumprimentei. Cadê você para eu te cumprimentar? Pois é. Nós vamos corrigir isso aqui agora. Olha lá. Espera aí que eu vou te cumprimentar e a gente vai dar a sequência. O Hudson, da assessoria de comunicação, do Magia Negra, que faz muita comunicação. Porque eu vi os materiais. Eu vi o que vocês produziram de material. Vocês são muito, muito fera. Mestre Guiné, coordenador do Coletivo de Capoeira de Contagem. Bem-vindo pela presença. Só tem gente importante nessa audiência para começar a semana de trabalho. Eu espero que vocês, inclusive, iluminem essa casa. Que nós tenhamos uma semana em que ninguém retire direito de ninguém aqui. Que as privatizações não avancem. Que nós tenhamos mais cultura, mais saúde pública, mais educação pública, mais direitos do povo. E que nós tenhamos um parlamento cada vez antenado com as necessidades da população. Eu quero dizer a vocês que estou me sentindo muito honrada de construir esse momento. Muito honrada de dizer à sociedade mineira e de Belo Horizonte que a Assembleia presta homenagem a vocês por toda a trajetória. No requerimento está o Carnaval de 2024, porque tem aí um corte temporal. Mas o Carnaval de 2024 é consequência de um trabalho que vocês já desenvolvem, que vocês construíram. Eu acompanho o Carnaval de Belo Horizonte já tem um tempo. E o que o Carnaval de Belo Horizonte é hoje é resultado do trabalho de pessoas como vocês. Porque, esse ano, muita gente fez propaganda com o Carnaval. Mas o Carnaval de Belo Horizonte já passou por muitos momentos difíceis. E foi exatamente a liderança, a resistência, a disposição de fazer a cultura em Belo Horizonte que fez com que o Carnaval chegasse aonde chegou e fosse toda essa referência. Então, o trabalho de vocês é muito importante, muito necessário. Eu acho que nós poderíamos começar com a homenagem. Aí, na sequência, a gente escuta vocês, para que a gente possa entender um pouco a história, para que a gente possa ouvir um pouco das trajetórias e fazer dessa tarde de segunda uma grande celebração, uma grande celebração pela existência do bloco Afro-Magia Negra. Pode ser? Antes de fazer a entrega, o Sandro está me lembrando aqui, sempre importante, que a gente tem um projeto de lei aqui na Assembleia, que é o 1509 de 2020, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio material do Estado o Carnaval do município de Belo Horizonte. Esse projeto é de minha autoria e foi exatamente uma resposta em 2020. Uma das, não é, gente? Muita gente deu resposta. Mas foi uma resposta de atuação parlamentar quando o Carnaval enfrentou uma série de obstáculos do governo do Estado. enfrentou a violência, as abordagens violentas que vocês sofreram nas ruas do Carnaval, a história do carro de som, que tinha que ter um alvará, que foi a justificativa para impedir o Carnaval em vários aspectos. Foi aí que a CUT entrou no Carna CUT, que agora está na sua quarta edição. Nós vamos homenagear a CUT aqui também, pela atuação da Central em relação ao Carnaval. E aí, uma das questões que a gente viu que a gente poderia ajudar enquanto legislativo era exatamente dizer que o Carnaval é importante e o Poder Legislativo Estadual precisa reconhecê-lo. Então, a gente tem esse projetinho de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa. A nossa homenagem, para a gente entender o rito, a gente apresenta aqui na comissão. Eu quero agradecer ao professor Clayton, que é o presidente dessa comissão, que prontamente agendou essa audiência, mas que também há toda a comissão que votou. Essa homenagem foi votada na comissão. Depois de votada na comissão, ainda tem, se alguém acha que não é importante, ainda poderia tentar impedir. Então, esse ainda tem um prazo de recurso, que ninguém teve a audácia de apresentar nenhum recurso. E aí, então, fica um posicionamento da Assembleia Legislativa. Tanto é que nem sou eu que assino, é o presidente da Assembleia. Muito agradeço, Tadeu, muito obrigada. Então, porque é uma homenagem da Assembleia Legislativa. Então, aqui, vou ler. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Cultura, a pedida da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o bloco Afro Magia Negra, por sua importante participação no Carnaval de 2024, trazendo para a celebração a luta contra o racismo. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 22 de abril de 2024. Assinam o primeiro secretário, que é o deputado Antônio Carlos Larantes, e o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Então, agora, faço a entrega desta homenagem da Assembleia Legislativa ao bloco Afro Magia Negra. A gente pode levantar todo mundo, porque ele resta para todo mundo junto. A gente pode levantar todo mundo aí e pega um pedacinho. e pega um pedacinho. Aí, aí, depois voltou. Deu? Deu? Todo mundo? Olha, mais um, mais um, mais um. Muito bem. A última, mais um. Muito bem. Então, agora... Placa entregue. Eu quero passar a palavra ao nosso presidente da Associação Cultural, Bloco Afro Magia Negra, o Fabiano, para suas considerações. Chegar um pouquinho perto do professor. Gente, é... Está de boa. É o seguinte, então, antes de mais nada, agradecer ao DNA mitocondrial do mundo inteiro, que é África, com toda a sua grandeza. E também saudar todas as nações, especialmente de onde vem meu lado paterno, que é o da Romé, hoje é o Benin. Então, em nome de Leba, saudar também a nação Keto, Yorubana, que é Elebara, Uexu, e também a nação Congangola, através de um gira mavambo. E todos os seres perfeitos, também que vêm dessas nações, saudar o Xum, a Avesan, que eu sou o Gandhi e a Ansan, o Nilu, e todas as outras feminilidades. Saudar também os encantados do Brasil, sendo primeiro os pretos velhos e as pretas velhas, depois os caboclos de pena, os marujos, os boiadeiros, as damas da noite e os senhores da noite também. E agradecer imensamente essa casa e, sobretudo, à deputada Beatriz Serqueira por essa atitude de estar chamando um bloco com o nome Magia Negra aqui, e também traduzido pela comunidade, pela comunidade do Concórdia e outras também que a gente conflui e magnetiza através do Magia Negra. Robson dos Correios, puxando também essa energia. E aqui, gente, nessa mesa aqui, estão pessoas superimportantes para que essa engrenagem, esse afro-hormigueiro sempre tenha a rainha alimentada. E a rainha alimentada, que a gente tem sempre que alimentar e cuidar, é a cultura negra. O que se chama de arte hoje, arte e música, professor, a gente faz muito mais do que isso. Então, a mulher negra, o homem negro, a gente é responsável por criar os principais brinquedos de cura, mesmo diante desse sequestro, mesmo a gente vindo para as Américas forçadamente, a gente chegou aqui e ainda conseguiu dar riqueza. E hoje a gente tem a música mais apreciada do universo. E essa música é nutrida pelos códigos sonoros dos tambores. Eu vou resumir um pouco da história do Magia Negra, como o Magia Negra foi criado. O Magia Negra, na verdade, ele veio no meu ori e no meu sonho em 2002, onde eu participava de um grupo. Eu sempre gostei de andar com os meus figurinos. É difícil chegar no lugar e trocar de roupa. Eu já vou preparado para fazer o que tem que fazer. E o figurino desse grupo era branco. Então, eu morava em Vespasiano, nasci em Belo Horizonte, no Hospital Belo Horizonte, inclusive, mas fui criado em Vespasiano. Tenho que dar essa localização geográfica específica, porque fui criado em frente à cidade do Galo, do Glorioso Clube, Clube Atlético Mineiro, que também tem a ver com Magia Negra, porque, sobretudo, o Atlético Mineiro é o clube que mais sofre racismo no Estado, porque eu sempre ouvi... Ah, mas o torcido do Galo também é muito, porque só tem favelada e preto. Eu ouço isso desde menino, desde criança. Então, o Clube Atlético Mineiro é um símbolo de resistência e de comunidade e de dar lugares aos seus principais ídolos, que são negros, totalmente negros, da Maravilha, Reinaldo e outros tantos quantos mais. Então, por isso que eu falei que eu tenho orgulho de ser criado em Vespasiano em frente à cidade do Galo. E aí, gente, indo tocar, eu com figurino e com instrumento, eu chegando no ônibus, ali na MG10, no ponto de ônibus, tinha duas mulheres e um homem. Esse homem, segundo a pele dele, estava fardada com a polícia militar. E aí eu vi ele dizendo de longe, fiz a leitura labial, macumba, magia negra, vamos sair daqui, vamos sair daqui. As mulheres olhou assim, meio espantadas, saiu do ponto de ônibus. E aí eu segui, o ônibus chegou, eu segui, ninguém sentou perto de mim também. Aí fiz o show, e voltei, ninguém sentou perto de mim também. E aí eu tive um sonho com uma figura medindo mais ou menos dois metros e quinze de altura. Isso eu tive possibilidade de medir, porque as pessoas que vinham atrás dele eram muito menores em tamanho, em estrutura. E aí tinham várias pessoas de comunidades, representantes de comunidades africanas, tinham indígenas também, tinham aborígenes, tinham ciganos. E ele estava com um couro na mão, que eu não sei se é de pele animal, de cabrito ou de onça, escrito Magia Negra. Então ele veio com essa galera toda passando, ele deu uma volta e parou na minha frente, e aí isso se evaporou. E aí, em 2012, 2011, com essa retomada de rua, eu estive em alguns blocos e aí eu me incomodei. Me incomodei com a falta de representatividade negra no Carnaval. Sobretudo porque todos esses instrumentos que a gente criou, os tambores, que veio os tambores de couro, depois os tambores de plásticos, que tem até a pele do Magia Negra aqui. Por favor, o mestre de Onça, professor da nossa... Tem a pele do Magia Negra, essa pele é sintética, mas ela vibra também nos pandeirões árabes, portáteis da nossa banda de rua. E também os tambores eletrônicos, que a gente tem que atrair a juventude, mas o mais importante disso é que esses códigos sonoros foram criados em Áfricas e aqui a gente trouxe e ressignificou para dar alegria. E aí eu tive, fui no meu mestre, saudoso mestre Léo Alabê, meu mestre de atabaque, de códigos sonoros dos tambores, do candomblé. Eu falei, mestre, eu quero criar um bloco, acho que é um bloco afro, mas o nome... Eu acho que as pessoas não vão simpatizar muito com esse nome. Então, aí ele foi no oráculo do Brasil, porque o da África tem mais de 220 signos, que é a Ifá. Mas o nosso aqui, a gente tem 16. Ele foi nos 16 búzios. E aí Exu disse, não, tem que ser esse nome. Se não for esse nome, eu falei, não vou contrariar papai. E aí, em 2012, a gente já começou o primeiro laboratório de afrobetização. E eu pensei comigo assim, o magia negra, ele não pode devolver a mesma violência e preconceitos étnicos. Então, a gente vai ser um bloco, sobretudo afro, para exaltar a cultura negra e o povo negro, mas também a gente quer as outras etnias, outras pessoas de todas as outras peles, para ajudar a gente a combater esse feitiço e essa doença que quase ninguém quer criar, a vacina para ela, que é o racismo. O racismo é ruim para toda a sociedade. E aí a gente começou o primeiro laboratório de afrobetização e de pretagogia, onde a gente começou a trazer uma estética sonora que preza pela nossa cultura mineira, nossa afro-mineiridade, e vai direto para a África, pula direto para a África. E aí, em 2013, a gente começa a atividade prática do bloco afro-magia negra, que hoje estamos com 11 anos de atitude. E, nesse meio todo, a gente veio atraindo pelo destino, pelo Odu, pela magia. A gente atraiu Pepe, Kelly, Johnson, que, inclusive, é o Magia Negra, a gente é internacional. Essa é a prova que Johnson é chileno, depois cada um vai falar um pouquinho. O professor Marquinhos já disse. Atraímos Bey, Bia também, Atraímos também Michela, nossa produtora-executiva, que é lá resolvendo as coisas de projeto. Atraímos Andresa, também, para cuidar do bloco. E atraímos Felipe Tales. Eu e Felipe, a gente se atraiu há 25 anos atrás, porque, justamente, a gente é a prova do que hoje o que mais incomoda na sociedade é um homem negro bem-sucedido. e esses homens negros bem-sucedidos, muita gente zombaram deles. Quando eu falei da ideia do Magia Negra para ele, ele me apoiou bastante. Quando ele disse do Viva Lagoinha para mim, eu também apoiei bastante, mas falei, poxa, Camilo, você foi a única pessoa que falou no projeto legal. Ela falava assim, cara, é maluco, assim como muitos disseram que eu era maluco também. Mas está aí, provado que a gente precisa de combater o racismo, seguindo o princípio desse comportamento que, quando você coloca bloco afro na frente, você tem que respeitar alguém que começou. E quando o Ilê Aê começa com essa nomenclatura, o Ilê Aê de Salvador, ele vem com um segmento. E aí que é o segmento também, não dá para fazer um Moçambique sem seguir o primeiro mestre, a primeira mestra que veio no sentido. Mas também quero deixar registrado que, para mim, o primeiro lugar a ter um cortejo afro de tambores na rua foi o nosso estado de Minas Gerais. Isso está sendo provado cientificamente e tudo. Quero registrar também que PP, através de Kelly, que foi a conectora, o PP foi o primeiro patrocinador do Magia Negra, gente. Estou falando de patrocinar mesmo, botar dinheiro e acreditar, sabe, na chopada do Magia Negra. Foi o primeiro que não... E ele disse, se der lucro, vocês me dão a minha parte e tiro o lucro. Se não der lucro, também não tem problema, não precisa me pagar. Se der prejuízo, me fala também que eu vou ajudar a pagar o prejuízo. Então... Essa foi a primeira riqueza que o PP trouxe para a gente. E aí, só para deixar... Dividiu o prejuízo. Dividiu. Não, mas aí, o que acontece? A gente... Era um sonho também ter essa chopada, a gente fez com a caneca de porcelana, aquelas... Que é o retrofit, não é, Felipe? Os retrofit. E aí, tem várias pessoas que estavam lá presentes. E aí, essa chopada ficou em 8 mil reais, gente. 8 mil reais. E o PP botou na mesa 8 mil. E aí, a gente não estava prezando muito pelo lucro, pelo lucro. Mas ainda a gente conseguiu com essa chopada 8 mil 150 reais. Então, a gente ficou com 150 e devolvemos 8 mil para o PP. Devolvemos 8 mil para o PP. Então, para encerrar a minha fala, eu só quero agradecer o universo, a natureza, por essa dimensão, por ser... Por ser eu, por ser eu, nascido de novo nesse planeta, por ser... Por ter os criadores que me criaram, e as criadoras, e por ter vocês todos e todas aqui, tudo. As pessoas que gostam de mim, que acreditam em mim, e no Magia Negra. Também os meus fãs revoltados, eu agradeço a eles por existirem, que falam muito de mim, que continuem falando bem ou mal, mas continuem falando. E é isso. Não tem muito o que dizer. A gente tem que dizer que o Magia Negra está aí, e o Magia Negra é um orgulho para o nosso estado de Minas Gerais. É um bloco que toca genuinamente a nossa música mineira e mundial. Nós somos uma feijoada sonora compactada com a cultura mineira. Respeitamos toda a africanidade da Bahia, do Rio de Janeiro, do Maranhão, mas a gente, gente, a gente é um bloco afro de Minas Gerais. Não é só no nome, é na estética sonora, dançante, nas atitudes, porque a gente está no Concorde, a gente está na nossa pequena África, que pegou essa narrativa, porque realmente ela existe. A gente tem a Rainha Conga do Estado de Minas Gerais com a gente, a gente tem o Gã, que vem de África, a gente tem o Patangome. E, para encerrar a minha fala, em 2025, a gente vem com o tema Ungoma, que é o tambor. É a primeira linguagem de tambores falantes que veio para o nosso Estado, em Goma, em Quimbundo, que o povo chama de Banto. Ungoma, Caboclo, Banto Fusium. A gente vai contar um pouco dessa história do sangue africano misturado com os povos originários e depois com os outros povos também, que deu origem a todas essas coisas bonitas que a gente tem aqui e que o professor Marquinhos Cardoso traduziu em um texto lindo, maravilhoso, e que se a gente fosse uma escola de samba, que a gente não quer ser, porque a escola de samba, com toda a sua beleza e precisão lá no Rio de Janeiro, mas a gente não quer mais competição de beleza, porque todo mundo aqui é bonito, mas se a gente tivesse pelo menos uns 4 milhões para a gente contar essa história, ela seria bem contada também. Mas a gente com 100 reais ou mil reais, a gente vai contar ela também. Sabe por quê, gente? A gente tem a pele, a primeira pele. E para fazer as segundas, terceiras, quintas peles, a gente vê o que vai dar em 2025. Muito obrigado, muito obrigado, um guzo, zambiatumbani, um guzo mucucaela, em homenagem a Minas Gerais ao Magia Negra. Beijo. nós que agradecemos. Eu quero registrar a presença da secretária estadual de combate ao racismo do PT e da coordenação nacional de entidades negras, CONEM, a Ofélia Lari, que está aqui conosco. Obrigada pela presença. Eu quero passar a palavra agora para a Michela, que é produtora executiva da Associação Cultural Bloco Afromagia Negra. Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra poder estar aqui fazendo parte e fico muito feliz também com essa homenagem, que é muito importante. Eu sou produtora cultural, eu sou do município de Varginha, que falo aqui também em nome da Gabriela, que infelizmente não pôde estar presente, mas também que é uma força muito grande nessa produção, a gente faz parte dessa produção. Eu acompanho o Bloco já tem vários anos, é um bloco que eu sempre fiz questão de ir no carnaval, que eu sempre achei muito maravilhoso, muito incrível, muito potente. E, em 2022, eu tive o privilégio de me encontrar, de me aproximar de Camilugã através de um projeto no sul de Minas, na comunidade do Rio do Peixe. E, a partir de então, a gente entrelaçou esses caminhos e a gente se aproximou cada vez mais. E agora estamos desenvolvendo essas ideias, fortalecendo. e espero que isso tenha uma... Seja para sempre, que se mantenha. A gente sabe da luta, de como é difícil de manter, como é difícil sustentar. E seguimos aí todo dia, no que eu puder, sempre estar fortalecendo. E dizer que eu admiro demais, demais, o Bloco Afro. Camilo, te admiro demais. e só agradecer mesmo e parabenizar. Obrigada, Michela. Vamos ouvir o vice-presidente da associação, Felipe Tales. Primeiro, queria agradecer todo mundo que está presente, o Robson Pepe, deputada, por essa... Isso é muito importante, o reconhecimento público do trabalho da base, ele é fundamental porque a gente lida todos os dias, e isso é uma chaga que a sociedade tem ainda, que é a falta de credibilidade. Infelizmente, isso existe. Então, esse tipo de estar nesse ambiente, estar nessa casa, que é uma casa que é do povo, dos representantes do povo, de Minas Gerais, isso engrandece demais o nosso trabalho. É um trabalho que ele é focado em uma comunidade, em algumas comunidades de Belo Horizonte, que a gente está... que a gente considera que é a pequena África. Então, a gente tem ali Lagoinha, Vila Senhor dos Passos, a Pedreira, o Concórdia, o Santo André, a gente tem Aparecida, a gente tem Cachoeirinha, a gente tem o Bonfim, enfim, Hermelinda, aquela região toda ali que é uma região que, nos últimos 40 anos, vem sofrendo demais com esse racismo estruturado pelo Estado e que transformou esse lugar que é o berço da cultura, que é o berço da alegria da cidade. A primeira escola de samba nasce na Pedreira Prado Lopes, o primeiro bloco de carnaval nasce na rua Itapicerica, e hoje esse lugar é reconhecido e conhecido por algumas pessoas, aliás, pela maioria da população de Belo Horizonte, principalmente, como a Cracolândia da cidade. E não é. Ela é o lugar da alegria da cidade. Se tem bloco de carnaval hoje na cidade de Belo Horizonte de rua, alguém, lá em 1947, participante de um time de futebol, como o Camilo falou também, no caso terrestre, lá da Lagoinha, resolveram pular carnaval na rua. Itapicerica com Machado de Assis. e isso se transformou no bloco Leão da Lagoinha, que foi para a rua, que foi manifestar, que levou faixa e que confluiu com a cidade toda. E que a gente sabe que Belo Horizonte é uma cidade construída para ser apagada. A história está aí para mostrar. Tudo que é feito é derrubado e construído de novo. não tem essa mania de preservação como as principais referências que a gente tem. O Camilo começou a fala dele citando África e citando todas as nações que trouxemos até aqui. Belo Horizonte, se a gente for perguntar, muita gente não conhece nem quem desenhou ela. Justamente por isso, por conta dessa mania de destruir e construir de novo. Então, cada ano que passa isso vai acontecer e o que a gente está fazendo naquele território é resgatar primeiro a dignidade do morador, porque ninguém gosta de ser discriminado pelo lugar que mora, não receber visita em casa. Até pouquíssimo tempo atrás não tinha nem rede de supermercado grande no nosso território. Esse trabalho que a gente faz e várias outras entidades que tem no território faz, ele é de suma importância porque ele está trabalhando na dignidade das pessoas. A primeira campanha que eu fiz quando eu fui para lá foi estampar numa camiseta a placa com a rua Itapiserica, que é onde as pessoas mais reconhecem que é a Clacolã de Belo Horizonte e não é. Lá, nessa rua em Tupi-Guarani, Ita significa pedra e serica rolante, as pedras que rolam, as pedras que saíram da pedra para a do lado para construir inclusive a cidade. Então, a gente está conseguindo mudar essa narrativa, mudar essa narrativa do negro que só reclama também, que não tem qualidade de vida, como o Camilo bem colocou, para a gente real dar um exemplo mesmo para que a nossa comunidade, todas essas comunidades que fazem parte da Pequena África, saibam que lá está a riqueza da cidade de Belo Horizonte e a gente está lá com as nossas ferramentas, principalmente eu, que sou filho de Incosse, que é o dono do ferro e que criou a tecnologia para facilitar o trabalho do ser humano. Está lá, a gente está lá arando e depois desse tempo todo a gente tem os nossos reconhecimentos, os nossos reconhecimentos das pessoas, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, de toda a comunidade que está aqui e agora está chegando do poder público. Você é vanguardista nisso. Pode anotar que um dia você vai lembrar disso. Isso é vanguarda. Obrigado. Te agradeço. Vamos ouvir agora a Andresa. Andresa, também da produção do bloco. Boa tarde. É um prazer estar aqui no meio de tantas pessoas importantes. Camilo, Marquinhos, Kelly ali. Quando eu conheço magia, eu tenho uns cinco anos, sempre fui nos arrastões, sempre pensava, meu Deus, que coisa louca. Depois do carnaval, subir esses morros, e correr, e você acha que não vai dar conta, e quando chega lá em cima você dá conta, e você quer mais, você bate palmas, você grita, e parece que realmente fecha aquela carvanilização de uma forma bem astral mesmo, bem para cima. Então, nos últimos dois anos eu tenho somado com o bloco Magia Negra junto com Camilo, Kelly, me receberam super bem na hora em que eu cheguei e perguntei como funciona, como é que faz, quero estar junto, para além já de estar. E fui super bem recebida, então colocar o bloco de rua de uma forma de ritual design também, que isso é uma coisa que eu admiro muito, as raízes mesmo, as essências, então tudo o que está ali, cada palha, cada acessório, cada penteado, cada roupa, tudo é muito bem pensado e arquitetado pelos mestres, pela Kelly, que sempre estou lá pedindo ela um conselho, como é que faz, como que a gente pode falar com as pessoas. E o Magia, para mim, ele é um ponto de apoio mesmo, de bem querer. Então é sempre quando você chega, tem criança, tem idoso, tem gente nova, tem gente velha, então é muito abraçador mesmo. Então, quando o Magia vai para a rua, é uma energia realmente muito diferente, e nesse processo do carnaval em 2024, no meio da produção mesmo do bloco, conversando com as meninas e bateria, com a desentregante, fiquei doente e aí eu pensei, nó, e agora? Mas aí tem mais por mim do que gente para me tirar, tem mais orixás para dar, os inquices, pedi meu pai carvungo, minha mãe dando aluna, me recuperei, no dia do arrastão, estava lá, firme, parecia que nada tinha acontecido, gente, é coisa magnífica, assim. Então, é um prazer estar aqui, estar somando, estar sendo reconhecida também, então é trabalhar com esses corpos, a maneira que fala lá, a gente aprende muito, é uma afrobetização mesmo e o que mais me encanta também é sempre poder aprender, então qualquer dúvida que, qualquer dúvida, mesmo que seja simples, pergunto ao mestre Camilo, dou um apoio lá na Kelly, falou Kelly, e aí? E a Kelly de prontidão já me atende, então é sempre bom e é sempre muito gratificante estar com o Magia Negra e prosperar junto com o Magia Negra, então a gente faz com que a nossa essência e a nossa alma se sinta viva, e de maneira viva mesmo, e a gente vê criança, a gente fica, gente, mas aquele bebê ali, o bebê, se para de tocar, o bebê já chora, eu falo, é, então quem está ali dentro sabe como que é a importância e aí manter as nossas essências, então quero agradecer mesmo esse momento, muito obrigada mesmo e sempre terá mais e com muita consciência e respeito à nossa cultura e aos nossos. Obrigada. Obrigada, Andresa. Vamos ouvir agora o diretor da Associação Cultural do Bloco, Afro Magia Negra, Marcos Antônio Cardoso, mas eu já entendi que é Marquinhos, não é? Eu faço... É isso, as pessoas na cidade me tratam com o Marquinhos, mas pediu o nome, eu dei o nome. Isso, é isso. Então, boa tarde a todas e todos, todos. Queria pedir uma benção aqui ao dono da comunicação, Salve Correios, Robson, Luanda, BP e tal. Camilo e todo mundo falou uma série de questões aqui importantes do Magia. E ele explicou aqui, ele lançou aqui um spoiler, que é, assim como todos os anos, desde que eu estou no Magia, que é o tema do carnaval. E, a partir dessa... dessa pulsão que é o tema, nós começamos o processo de construção e fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos falando. É isso que nós chamamos de pretagogia, ou a afrobetização. Porque parece que a África está tão distante, ela está tão aqui do nosso lado, e nós não vemos, não percebemos, porque nós não somos pulsionados para ver. assim como o dia, nós vivemos em uma cultura de morte, para você transformar uma cultura de morte em uma pulsão de vida é um desafio. E, para mim, o Magia Negra é isso, é uma pulsão de vida, um vento, um ar, um sopro que aparece por Belo Horizonte. e o que me levou ao Magia foi exatamente o nome do Magia. Eu, como militante do movimento negro, desde os anos 70, falar a palavra negra aqui nessa cidade era muito difícil, porque é um nome que carrega uma força negativa muito pesada. Então, você transformar essa força com leveza e mostrar a força e a beleza é um outro trabalho. Fazer essa revolução silenciosa, que é uma revolução intelectual, que é uma revolução de saber, que é uma revolução de empoderamento das pessoas, e porque as pessoas entendem a sua dignidade, é muito importante, é fundamental isso. e, para isso, é muito difícil fazer isso sem memória, porque, na realidade, a nossa história nunca foi contada. Então, tinha que recorrer à memória. E o Magia é exatamente isso, é uma memória coletiva que está ali sendo... Então, Magia Negra é exatamente isso. E, porque ser um nome muito forte, ter uma força poderosa, é isso que encanta a gente e que desafia. Então, Magia, todo ano, pelo menos eu espero, todo ano ele pensa um tema, a gente termina o carnaval e pensa o tema, e do tema sai tudo, vai sair a corporalidade, vai sair um novo toque, uma nova música, uma nova forma de tirar a música, um novo figurino, uma nova reza, um novo instrumento, um novo elemento da natureza. Então, de certa maneira, está tudo ligado à ideia de não só pensar o território que a gente está batizando de Pequena África, mas trazer, de fato, a África para esse território da Pequena África. Não sei se vocês sabem, aqui, onde é que nós estamos aqui hoje, aqui foi uma... Aqui era uma comunidade, a favela da Barroca. Essa população foi expulsa daqui, onde é que a Assembleia está? A população foi expulsa daqui e foi morar na Concórdia. Essa é uma das falas sobre o que é a Concórdia. Até o nome da palavra, existia muito conflito de terra, conflito de moradia nessa cidade. Então, onde é que nós estamos aqui, exatamente, na Assembleia Legislativa, era a população que foi para a Concórdia. Então, tem muito a ver esse voto de congratulações da deputada Beatriz Serqueira em Magia, porque o Magia Negro não é só um bloco de carnaval. Quer dizer, nós queremos a alegria do carnaval, mas nós não queremos que nós sejamos carnavalizados por um entretenimento que não diz aquilo que nós representamos. É meio difícil, mas é isso. Nós queremos trazer para o carnaval uma outra estética, uma nova sonoridade, uma nova maneira de lidar com as pessoas, de lidar com o ambiente. Então, é cultura negra, é festa, mas também é aprendizado, é saber, é uma construção de uma nova ética. Isso tudo faz parte dessa territorialização. Então, por isso que nós estamos atuando nesse território do Pequena África, que compreende esses bairros que o Felipe falou. que pega da pedreira ali e vai até o Bom Jesus. Por que isso? É uma região, um território que está pleno de cultura negra, de espaços do sagrado, de espaços da musicalidade, e de uma população que foi praticamente esquecida, não só da memória de Belo Horizonte, mas, sobretudo, no campo das políticas públicas. Então, nós queremos fazer esse carnaval, queremos trabalhar com a música, mas também queremos fazer essa ponte, essa conexão, de fazer pulsar a vida. E o carnaval deveria ser o momento de nós celebrarmos esse momento do trabalho do ano inteiro. Então, aflobetizar e fazer essa pretagogia tem a ver com a proposta do Magia Negra. Ou seja, o ano que vem, vai ser muito difícil trabalhar esse tema, que é muita coisa, que é o Ingoma, Caboclo, Banto, Fúzio, que é o nome, o Fúzio, a gente está viajando aqui, viajando mesmo, mas a gente quer ser desafiado a pensar, trazer os povos originários para essa celebração, isso é muito importante. O Mestre Johnson aqui já captou, então, vai começar a conversar. E esperamos que, a partir daí, durante todo esse ano, a gente consiga estar bem próximo, para a gente poder estar conversando, dialogando, pesquisando, pensando o que a gente vai fazer com isso e dialogando com a cidade, porque, na realidade, a gente quer fazer exatamente isso, trazer mais informação, florescer nossa memória, fazer pulsar a vida a partir do nosso projeto, que é o Magia Negra. É isso. Magia Negra é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai ouvir agora a Kelly, de Oliveira, que é a coordenadora da União das... Equedes. Equedes e participante do bloco Afro Magia Negra. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Puxa mais pertinho para você. Acho que quase ninguém me conhece aqui. Mas vamos lá. Hoje é segunda-feira, é dia de Exu, que Exu é o pai da comunicação. Traga paz para essa casa, saúde, prosperidade, boa comunicação para todos, para que possa falar, possa ouvir, possa resolver, que Exu seja amigo de todos dentro dessa casa, da porta para dentro, que eu acho que precisa muito de Exu dentro dessa casa, mas, enfim, vamos lá. Equedes significa ser mãe. C&A. Equedes, de Undec. Esse ano, eles me deram esse presente aí, a Undec. A minha irmã de santo, Débora, ela é do Rio de Janeiro, ela é presidente da Undec. Então, ela veio com esse presente. Eu sabia que ela ia vir aqui, eu pensei que ela ia vir só para a Rastão do Magia, mas ela veio com esse presente aí, me dando, perguntando se eu não queria ser coordenadora da Undec de Minas Gerais. E aí eu falei, quer saber, eu vou aceitar, porque a gente está precisando muito disso aqui, principalmente dentro do bairro Concórdia. Eu sou coordenadora também do Bloco Afo Magia Negra, ajuda aí o bloco, eu sou secretária do bloco, eu sou o corpo feminino, que representa todas as meninas do Bloco Afo Magia Negra, falou das feminidades aí todas, a Kelly está no meio, mexeu com as meninas, a Kelly entra dentro, e vamos lá. Eu vou pegar um pouco da fala do Pai Marquinhos aqui, é o seguinte, quando a população desceu para o Concórdia, foi assim, desceu todo mundo com a sua cultura, desceu todos com a cultura, com a sua religião, enfim, é um bairro de negro, dominado por mulheres pretas, acaba que mulheres, a gente tem as suas coisas a fazer, e se o bairro é dominado por mulheres, elas têm que parar um pouco de fazer o que gostam, no caso, mais, e cuidar um pouco da vida, cuidar mais da saúde, enfim, das crianças, da casa, e acaba que a religião, acaba que a cultura ficou um pouco de lado, um pouco enfraquecida. Vendo isso tudo, eu fiquei muito preocupada, porque eu moro no bairro também, desde sempre a minha família tradicional, a família Portela, do bairro Concórdia, eu fiquei muito preocupada, foi aonde eu procurei o Camilo, e conversamos, falei, Camilo, a gente precisa levar a cultura, fortalecer, acordar a cultura dentro do bairro, porque ela está muito enfraquecida, e acabou que o Camilo aceitou, trouxe o Magia, e através também do PP, fizemos essa ponte, hoje, graças a Deus, o Magia está dentro da pequena África Concórdia, onde a nossa representatividade lá é grande, não é fácil levar a cultura, fortalecer, acordar, seja lá o que for, falou que a cultura preta não é fácil, não é fácil manter, levar, então, nós temos que estar aqui, igual Beatriz, PP, o Correio, estar junto com a gente, para poder estar levando esse barco adiante. Ano que vem, a gente está aí, com novas edições, mas também não vamos deixar de pedir a ajuda a vocês todos que estão por aqui, e todos os outros blocos que vierem, espero que venham também com a afrobetização, porque tudo que vier com a educação, com a cultura dentro do bairro, gente, é um olhar futuro, tem muita criança dentro do bairro, tem muita mulher dentro do bairro que precisa da cultura preta, Então, eu creio que todo tipo de movimento que puder estar, que puder ajudar o Bloco Afro Magia Negra, será bem-vindo, está bom? Muito obrigada a todos, e que eu abençoe a todos. Obrigada, Kelly. Vamos ouvir o Johnson, que é regente da bateria do Bloco. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Johnson, eu sou do Chile, como Camilo falou. Eu serei breve, porque eu simplesmente queria agradecer o acolhimento do Bloco Magia Negra para com o meu trabalho. Eu sou pesquisador de música africana, e o Magia Negra é um dos poucos lugares que me sinto acolhido a apresentar o meu trabalho, a apresentar os meus mestres, que são a prioridade. Eu tenho vários mestres africanos no Brasil, e o meu objetivo sempre é trazê-los e tentar fazer essa conexão com a música brasileira. O convite do Camilo foi sensacional para mim, porque a gente mistura ritmos africanos e ritmos brasileiros, para mim, como músico pesquisador, isso é muito satisfatório. Nunca vi isso no mundo, isso não existe, isso só existe aqui. A gente está sendo pioneiro em um movimento. e simplesmente isso, muita gratidão, eu aprendo muito como estrangeiro, o Brasil é um país muito importante de conhecer a cultura, os processos que aconteceram aqui não aconteceram no meu país, então, eu só aprendo, e aporto com um pouquinho do que eu tenho, que seria um pouquinho do meu conhecimento e o meu contato com os mestres. Além disso, só gratidão a todo mundo. Muito obrigado. Paulo. Nós que te agradecemos, agora a gente vai ouvir o Pedro Paulo, que é o coordenador da Associação Cultural da Luta Popular e Sindical, mas, na verdade, a gente conhece ele como PP. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Beatriz Serqueira. Nós temos uma parceria já longa, espero que ela seja mais longínqua ainda. Marquinhos Cardoso, um companheiro lá de trás, do início do nosso movimento de luta, das pessoas negras aqui, construímos vários trabalhos, até mesmo a formação do PT, chegamos a tomar bastante bronca por causa disso. Outras histórias. Mas a minha passagem por essa irmandade, eu sou talvez o irmão mais velho aqui, é uma... a gente agradece a mãe Kelly. Eu resolvi ir para o Concórdia, há uns 25 anos atrás, fazer atividades lá, pela minha formação artística, e eu adoro a percussão, e eu, na minha opinião, aquela região é a região que é mais rica em cultura, é negra, e eu sou apaixonado pelo Congado, fui lá por causa disso, que eu queria estar mais próximo dos tambores, do batido, e fiz toda uma relação com Kelly, lá montamos também um espaço cultural, ela é a nossa coordenadora lá até hoje, do Baticum Cultural, e um dia a Kelly falou assim, tem um menino aí, está querendo fazer um estatuto, montar uma entidade, eu estava ainda no sindicato dos trabalhadores do Correios, Leva esse menino aí, chega lá o Camilão, todo na dele, tranquilo, dei uma olhada para ele, ele me apresentou os papéis, o Félio, falei, o Félio que é a nossa coordenadora negra também, do PT, ele falou, vamos ver se vai dar certo, aí conversando ele mostrou o que ele queria fazer, eu falei, nossa senhora, esse cara está corajoso mesmo, vamos ver se vai dar certo, aí falou que queria desafiar mesmo a situação e valorizar a luta em defesa da negritude, dos valores culturais, e o que o Marquinhos falou, a defesa intransigente dos interesses da população preta, através do seu trabalho, aí eu falei, estou com o seu, vamos juntos nessa. Fizemos uma parceria, altos e baixos, às vezes a gente não tem nada e vai assim mesmo, encarando, e nós estamos, até hoje, depois conheci o Filipão lá em Bá, do lado de lá, não é, Felipe? Com a ideia mais loucona ainda, de fazer a pequena África ali, dentro de um projeto, mega projeto, você não falou, depois acho que você deveria falar, quando der tempo, passar para a Beatriz, que é um projeto de balançar mesmo as estruturas, no sentido da defesa da arte, da cultura, naquela região ali, da Antônio Carlos, do Lagoinha. E aí eu fiquei admirado pela análise administrativa, político, cultural, que o Camilo fez. E passamos isso para muita gente, não sei se vai dar retorno, não, mas a ideia é maravilhosa, e sacudiria mesmo o Belo Horizonte. Então, fiquei mais empolgado ainda. E quando eu vejo essa rapaziada, sem nenhum apoio de ninguém, discriminado do jeito que nós somos, levantar multidões, milhares de pessoas, subindo e descendo a ladeira, a companheirinha falou ali, eu, poxa, não tem como não participar. Nós ficamos arrepiados de emoção e satisfeitos de ver. Por isso também, Bia, entrando aqui nessa casa que é política, é que eu acho que a negritude tem que alçar voos, como você veio para cá, defender a educação. Nós temos aqui duas pré-candidaturas à vereadora de Belo Horizonte, que é maravilhosa, que é a Luana, Thali, e o Robson. São pré-candidaturas importantes, que a cultura precisa desse povo, precisa dessa encarada, entendeu? Porque nós estamos em uma política muito sorrateira, muito de pressão, de dificuldade das religiões de matriz africana de ser minimamente respeitadas. Então, eu acho que essas congratulações que você faz aqui é um desafio legal demais. Nós estamos sendo assistidos aqui, vamos ser assistidos, não sei nem por quantos municípios. E é curioso, porque você vê, é uma atividade que você convoca e a gente não tem o respaldo dos parlamentares. essa atividade aqui é um exemplo da coragem que você enfrenta e da coragem que o Camilo, que é a magia negra, enfrenta, que só com muita disposição, como o Marquinho falou, com um propósito muito firme para a gente fazer valer o nosso interesse, a nossa vontade, a nossa cultura. porque, imagina, nós somos aqui dezenas de parlamentares e a gente vê esse ato quase que heróico aqui para fazer essas congratulações. A gente sabe que teve uma amarração, todo mundo apoiou, etc., mas, na hora de vir fazer o debate aqui e tudo mais, é um certo desleixo, ou menos preso. E a gente está, eu estou falando, registrando isso, já não é mais porque eu fico angustiado com isso, não, é só para mostrar como que é difícil fazer o trabalho cultural e, por isso, valorizar ainda mais esse esforço que foi feito aqui por você e falar que eu fico muito feliz, de coração, de ver essa bancada inteira aqui de pessoas tão importantes na cultura de Belo Horizonte, a passar pelo quadro teórico, que é o Marquinhos Cardoso, que é uma pessoa que tem uma trajetória, tem até livros lançados na defesa do nosso povo, e de pessoas como a Kelly, o Camilo, o Felipe, o Johnson, que vem de outros lugares para se integrar a essa resistência. E eu valorizo muito isso e é por isso que eu sinto a firmeza e parabenizo você, Camilão, por encarar essa parada. Muito obrigado, Ibia, obrigado a todos vocês e vamos que vamos, que o futuro é nosso mesmo, mas nós também queremos que o presente seja. Obrigada, Pepe. Gente, a gente tem um vídeo, não é? Para a gente, para que todo mundo que está nos acompanhando... A gente está ao vivo? A gente está ao vivo na TV Assembleia. Alguém vai me lembrar aqui quantas centenas de municípios a TV Assembleia chega, mas para quem está nos acompanhando ou vai assistir essa audiência depois, para entender um pouquinho do que a gente está falando. Então, um pouquinho só, porque a gente entende mesmo quando a gente vai, quando a gente participa. Deputada, licença, eu só quero também complementar aqui o agradecimento à nossa outra produtora, Jéssica Bento, também registrar a presença de Salamandra, que faz parte do Corpo de Baile, que vem lá de Santa Luzia, e o nosso designer, que cria todos os pensamentos em estéticas, que é o Felipe Maldonado, Ciri. É isso que eu queria. Muito bem, vamos ver um vídeo? Magia Negra. Mariô é a folha do desejeiro. Jovem o povo negro! Acerta, como é fora? Receita os povos negros originários. Nós nunca vamos só. Parem de tentar imagina os terreiros! Salve o povo, pataixão! Então, Magia Negra não só é entretenimento de carnaval, Magia Negra também celebrar a nossa ancestralidade. Estamos aqui na frente dessa Praça da Magia Negra, dessas três árvores, que é o nosso hiruco, esse território sagrado, para celebrar a força da nossa cultura, a força de o povo, a força da nossa ancestralidade. Laroyer! 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 Você é só um pouquinho. Você quer sentir mesmo, entender mesmo. 2025 está aí, não é? Vamos. Estamos com muita gente bacana participando dessa audiência. Eu vou abrir para breves saudações das pessoas que estão aqui conosco. Mas, antes das breves saudações, eu queria passar a palavra para a Salamandra, que é dançarina do bloco Afro Magia Negra. E, na sequência, vamos ouvir, evidentemente, todas as pessoas que quiserem deixar aí sua saudação. Salamandra, com você. Pode vir aqui, aqui, de onde você achar melhor. Vamos aqui. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Cheguei atrasada, mas cheguei em tempo. Cheguei a tempo de agradecer a cada um que faz parte do bloco, por estar presente, por poder compartilhar essas energias, tanto na dança, na banda de rua, toda a ancestralidade. Só agradecer mesmo por fazer parte desse bloco. E muito feliz por mais uma fase do crescimento do bloco para a gente. Cheguei. Muito obrigada. Vamos ouvir agora algumas saudações de quem está aqui acompanhando a nossa audiência e essa importante homenagem. Vou passar para a saudação do Robson Gomes, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Na sequência, eu vou passar para a Maria Laura, que é da assessoria da deputada federal Dandara. Bom, salve... Oi, oi. Não, vou... É daqui. Bom, salve, salve aí, todo o nosso... Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Isso, boa. Salve, salve aí. Primeiro, fazer os meus agradecimentos. Companheira Beatriz Serqueira, por essa audiência. a valorização desse trabalho ímpar que o Bloco Afro-Magia Negra realiza, muito bem colocado. Não é só um bloco de carnaval, mas uma luta antirracista, uma luta muito bem posicionada na sociedade, de valorização do nosso povo preto. Então, agradecer. Agradecer o Camilo, como presidente da associação, e por ter se empenhado para poder vir participar dessa audiência, toda a direção que está aqui, o professor Marquinhos Cardoso, Johnson, Kelly, o companheiro Pedro Paulo, que é precursor dessa luta, todos. Ah, e destacar, o companheiro Felipe Tales, ele é o embaixador do Copo Lagoinha. Depois você vai falar um pouco sobre isso. É uma coisa muito importante para a gente também. E dizer, Beatriz, que eu tive a honra, eu, um simples ser mortal, teve a honra de escrever o Estatuto do Magia Negra, de poder fazer esse trabalho de organização formal, vamos dizer, dessa... Entender toda essa organização, mas um corpo participando dessa luta intensa. e dizer que o Magia Negra traz no seu cerne essa luta do povo preto, essa representação da religiosidade, dos terreiros de Umbanda, Candomblé, de todas as nossas raízes aí da nossa mãe África. E, por destino do universo também, por felicidade, eu também resido na pequena África, nesse espaço de... Tudo conspira, como o Camilo falou, o universo conspira e traz para nós essa maravilha que é o Bloco Afro Magia Negra. E eu queria também, Beatriz, eu sei que você vai fazer também uma homenagem, mas destacar a importância da nossa luta, e aí eu também fui ponta de lança nessa luta dos quatro anos já de Carnacute, onde o Carnaval de Belo Horizonte foi duramente atacado, e hoje ele é... tem uma tentativa de assalto do Carnaval de Belo Horizonte, e nós não podemos deixar, temos que registrar isso, o Carnaval é do povo, ele é dos blocos de Carnaval, e ele não é um Carnaval que tem um dono, como quiseram colocar aí no último Carnaval. Então, o Bloco Magia Negra, ele representa também essa resistência de mostrar toda a sua autenticidade e a sua luta ali, e dizer também que ele não acontece só no Carnaval. É uma luta diária. No Carnaval, o desfile do Carnaval é o auge dessa luta. É a tradução de toda a força que o Bloco adquiriu durante todo o ano e de organização para essa festa maravilhosa que é o desfile do Bloco Magia Negra. Então, eu quero agradecer aqui o convite e parabenizar. Viva o Magia Negra! Vida longa ao Bloco Afro Magia Negra! Obrigada, Robson. Vou passar para a saudação da Maria Laura. Bia, desculpa, mas eu preciso também certificar você e Robson com a pele do Magia Negra. Entendeu? Vou certificar vocês agora em nome do Bloco. Meu Deus, eu vou ser certificada? Como é que funciona isso? Bia vai ser certificada porque ela é mulher, ela ganha a pele maior porque a água é maior no que vem essa mulher. Eu vou ser certificada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai ser certificada para ficar bem certinho. O Robson vai ser certificado porque ele criou o estatuto e pagou também. Pagou! Aplausos Olha, eu fui certificada na Comissão de Cultura Isso é muito inédito Muito obrigada Vai ficar lá no nosso gabinete Para lembrar do nosso compromisso Com toda a luta Com toda a pauta E com compromisso com a cultura de Belo Horizonte Que é... Essa audiência era para ser de entrega de votos de congratulações Mas virou uma audiência de história de Belo Horizonte Da pequena África Então, esse aqui é material para muita sala de aula Para muita sala de aula Vocês podem pegar a Comissão de Cultura Que vai ajudar em muito trabalho Nas escolas públicas Vamos Obrigada Obrigada Ah, eu tenho uma neta Você tem a cabeça cheia de magia Cheia de magia Vou pôr um pouquinho Vou pôr um pouquinho para a foto E para... Vou organizar Isso aqui é para os colegas deputados Que não vieram Ficaram todos para mim Está bem? Eu não ia perder essa chance Nunca não ia perder Não ia nada Agora Agora Pagando 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 A Laura Que está aqui representando Deputada Federal Dandara Agradecer pela generosidade da presença De passar a palavra De passar a palavra para a saudação Depois nós vamos ouvir a Luana Lá do cenarado Oi Boa tarde Queria dizer primeiro Que estou aqui como representante No mandato Da deputada Dandara Mas também como integrante do bloco Há anos eu sigo Adoro Aprendo Compartilho Sempre que a gente pode Eu sou dançarina Além de assessora Então eu integro o bloco Nessa ala de dança Sempre aprendendo demais Porque afinal é isso O bloco Magia Negra É um bloco de educação Afrobetização Como o Camilo sempre fala Adoro Levo isso sempre É aprender também Inclusive com pessoas brancas Qual é o lugar da gente nessa luta Porque a gente tem que lutar nisso também Então Sempre aprendo Sempre escuto E vou me afrobetizando E aprendendo Entendendo O que a gente pode fazer Não só dançando Nas ruas E correndo E subindo ladeira Como a 2E falou Mas também escutando Levando essa palavra Onde a gente for E compartilhando mais Então queria aqui dizer Que o mandato Do deputado Dandara Está à disposição A gente tem começado Conversas Travado Caminhos de luta juntos Então eu fico muito Muito orgulhosa De estar aqui Não só com o mandato Mas com pessoa Que integra Que conhece Que aprende Junto com esse bloco Então deixar Minha saudação Meu apoio E do gabinete todo Da Dandara Que a gente possa Construir mais coisas Camilo Marquinhos Kelly Nós já estamos juntos Além de tudo Vizinhas E é isso Muito obrigada Gente Valeu Obrigada Obrigada Que vem Que vem Que vem Que vem Que vem Travado Nesses últimos Quase 500 anos Pós-escravidão E isso aqui É o reflexo disso Que a gente não parou De lutar em nenhum momento Eu tenho memórias afetivas Com a magia Porque quando a magia começou Eu era adolescente Então eu era adolescente Que seguia minha mãe Para acompanhar a magia negra Inclusive Na chopada E isso É fazer parte Da história Do povo preto E afroperiférico De Belo Horizonte É uma história Que não vai ser apagada Quando vocês colocam Inclusive a importância Do bairro Concórdia A gente sabe Que é o bairro Que tem uma população maior De povos E comunidades pretas Dentro de Belo Horizonte É mais uma vez Afirmar o compromisso Com a pauta racial Dentro dos territórios Então Parabéns à magia negra Parabéns Camilo Marquinhos E todas as mulheres Na presença E na figura Da Eke de Kelly Que vem travando Essa luta E vem Para além de travar lutas Conquistando espaços Como esse Através da sua Parabenização Para eles E no mais Boa tarde E vamos seguir na luta E carnaval Está chegando já De novo Então Já dá para a gente Entrar no pique Muito bem Obrigada Luana Obrigada pela Generosidade De ter vindo Também A gente tem que agradecer Porque de fato Na vida As pessoas São muitas pautas Muitas Muitas batalhas Então Quem está aqui Escolheu estar aqui Então queria agradecer A generosidade De todas as pessoas Que escolheram Estarem aqui hoje Para que a gente Pudesse fazer Essa celebração Então a gente Vamos ouvir A Ofélia A Ofélia Que é da Coordenação Nacional De Entidades Negras E também Secretária Estadual De Combate ao Racismo Do Partido Dos Trabalhadores E das Trabalhadoras De Minas Gerais Depois da Ofélia A gente vai ouvir O mestre Guiné Boa tarde É só uma retificação Bia Eu sou da Secretaria Eu não sou secretária Não Eu sou do coletivo Estadual Na Macaé A Macaé Que é a secretária Eu sou da secretaria Mas tudo bem Está tudo junto E misturado Então é mesmo Só para parabenizar Essa iniciativa Esses votos Muito bem Merecido Muito bem A indicação Do Robson Para essa homenagem E porque Magia Negra É isso Você tem contato Com eles E aí É essa magia Que nunca mais Você solta Nunca mais Você larga E você está sempre Junto E sempre querendo mais E sempre bebendo Dessa afropetização Que é isso Que a Nilma Lino Chama Do movimento Negro Educador E o Magia Negra Faz isso Muito bem Em todas as suas atividades Não só No carnaval Mas na chopada Que seja na chopada No caneco Porque a gente Não larga ele De jeito nenhum Todo mundo quer Mas esse é nosso E tal E em todas as atividades Nesse comprometimento Nessa seriedade Porque o movimento negro É isso É isso que nós vimos aqui É muita luta É muita resistência Mas é com muita alegria Também É com muita fraternidade Com muita união É um buto Eu sou Porque nós somos Então, axé Vamos junto Obrigada, Ofélia Vamos ouvir agora O mestre Guiné Que é coordenador Do coletivo de capoeira De contagem Depois do mestre Guiné A gente vai ouvir a Lucília Boa tarde a todos Ih, tem uma pegadinha aqui Ah, agora sim Boa tarde a todos Eu venho aqui hoje Representando a mãe Ieda Do Centro Espírita Nossa Senhora das Graças Que está lá no bairro Santo André Desde 1917 Talvez seja a casa mais antiga Em atividade do local Mas eu vou integrar aqui O Magia Negra Com essa casa Para mostrar Por que eu estou aqui hoje E por que a minha mãe Mandou eu vir É claro que eu sou integrante Lá do bloco Adoro tocar E adoro o Camilão Um parceiro nosso Mas eu tenho que contar Essa história aqui Porque ela é muito importante Quando Belo Horizonte Foi construído O meu bisavô Estava aqui Nessa vila Que foi um dos expulsos Porque Belo Horizonte Tem aquela Expulsa o cara E constrói outra coisa Ele foi parar na Lagoinha E ficou lá Até 1916 Por algum problema Ele comprou No Santo André O nosso mentor espiritual Lá da casa O Pai Mateus O de sempre O centenário O tirou da Lagoinha E o colocou No Santo André Aquilo causou Um desenvolvimento Naquele bairro Então o bairro Santo André Todo foi construído A partir da nossa casa Que foi a primeira casa Do bairro A primeira da rua E ali teve um desenvolvimento Econômico Onde o Santo André É o metro quadrado Mais caro hoje Da regional noroeste inteira Então ele se torna Ali a Pedro II Onde tem McDonald's Onde tem Burger King É porque Se tornou um espaço Muito caro Só que A gente lá em casa Sempre Nesses 100 anos E eu cheguei lá Claro na década de 80 Eu vou deixar claro isso A gente tem um diálogo Sobre o desenvolvimento Da Lagoinha E os problemas Da Lagoinha Da Concorte Daquele pedaço ali Então quando Magia Negra surge Quando esse trabalho surge A gente fica muito feliz Que a gente pode contribuir Para pagar essa dívida Porque nós saímos dali Toda a prosperidade Da minha família Tudo que minha família Fez em Belo Horizonte Saiu dali E foi por causa dali E a gente fica muito triste Ao ver aquele Ainda aquela dificuldade Da região Aquela dificuldade Em reconhecer os atores culturais E quando Magia Negra chega Quando o Viva O Lagoinha Chega com essa ideia A minha mãe mandou abraçar E ela manda aqui um recado Parabeniza a vocês Por essa ação E vai dizer Que ela está nessa ação Não só hoje Como sempre Claro que As mães de santo Que tem O nível da Dona Ieda É difícil estar presente em tudo Mas ela manda A saudação Manda o axé E fala que estará No próximo carnaval lá Muito obrigado Nós que te agradecemos Eu acho que a gente podia trazer o debate da Lagoinha A sua importância Desafios Aqui para a comissão? Não Acho que valeria a pena Porque aí a gente abre um debate E eu estou aprendendo No parlamento A não fazer só um evento Sabe? Ah, foi um evento Mas fazer um processo A gente começa Tem consequência Tem próxima ação O que a gente pode fazer Eu acho que valeria a pena Não Acho que eu vou deixar essa proposta E quem sabe a gente Comece a trabalhar Comece com uma audiência aqui na comissão Ver como é que a gente pode Contribuir A gente vai se somar A gente vai se somar Respeitando todos Que estão fazendo a luta cotidiana Que eu acho que isso é muito importante É nos somando Vamos, vamos, Felipe Fazer Além disso Fazer uma construção Com mais gente Que está no território Isso Fazendo E trabalhando Como o MESG Tem várias outras instituições Que fazem esse debate Principalmente ligado ao urbanismo Arquitetura Direitos humanos Assistência social Fora cultura Desenvolvimento econômico E etc A gente recebe De muito bom grado Essa oportunidade De discutir Lagoinha Principalmente porque Está chegando aí Um período muito importante Que é a eleição Da prefeitura E a grande maioria Das problemáticas Que hoje A Lagoinha enfrenta É por conta Do mau planejamento Da política municipal O grande causador Daqueles problemas Hoje ali Se chama Prefeitura de Belo Horizonte E aí é um ótimo momento Para a gente discutir isso Então está bem Coisa que a gente já vem fazendo Há um bom tempo Mas é isso E a saúde Não é, Bê? Sim São Beres É um dos maiores hospitais Públicos Isso Também Muito bom Então está aqui Como é que eu consegui Tirar de uma audiência De congratulações O encaminhamento Mas é isso Que nós estamos fazendo Aqui O encaminhamento Acho que vai Vai ser uma É uma soma A todo mundo Que já constrói A luta ali no território Vamos ouvir a Lucília Então a Lucília Que é da direção Não, mas tem Lucília também Tem Quem quer falar? Luciana Quer falar primeiro? Pode ser a Lucília Tem Lucília também Tem Lucília A Lucília Que é da direção Do Sintete E depois a Luciana Tem? Está todo mundo aqui Queria agradecer A essa casa E falar hoje Da atual conjuntura Do Magia Negra Eu faço parte De outros grupos também De cultura popular E hoje É gratificante Para quem faz Cultura popular Em Belo Horizonte Por quê? Nós não temos apoio Do poder Público Não temos apoio Financeiro Nem De qualquer tipo De políticas A gente faz carnaval Com o amor E com a dedicação Para levar A cultura popular Levantar A cultura preta De todos nós Que somos pretos De natureza Dos nossos ancestrais E quando a gente fala Que a gente precisa De mais apoio E ter uma Parabenização O reconhecimento Dessa casa É muito gratificante Que sirva Para todos os outros Setores públicos Que reconheça Que quem faz Do carnaval Do carnaval Somos nós Porque nós Não temos apoio Fazer um carnaval Fazer a cultura popular Em Belo Horizonte Crescer Depende de cada um Porque é um esforço De cada dia Como o PP Foi um mentor Em questão financeira É todos os dias Nós, os blocos De Belo Horizonte Passamos por isso Os pequenos blocos Que fazem realmente A cultura popular Porque, igual Marquinhos falou Não é bloco de carnaval É a cultura É a ancestralidade Então Que venha mais Investimentos Bia Pela Essa Excelente Escolha Que representa Todos os blocos De Belo Horizonte Então, assim Que mais Parlamentares Tenham esse carinho Esse carisma Para que Não pare aqui Que continue Obrigada Agora nós vamos ouvir A Luciana Que também é Da direção Do Sindicato Dos Correios Boa tarde Quero agradecer Por poder ter a oportunidade De estar aqui Nesse momento Tão especial Para o Magia Negra O Sintect MG A LPS Parabeniza vocês Por esse ato Tão importante De resistência Um ato Que eu ouvi cada fala Atentamente E falar Que se preocupar Com as mulheres Pretas Da periferia É muito importante É preciso Que as mulheres Tenham as vozes Ampliadas É preciso Que seja feita A cultura Porque a gente Não quer só comida A gente quer Cultura Arte A gente quer Muito mais Então chega de falar Que o básico Que o mínimo É suficiente Para nós Porque não é Então esse ato aqui Dessa casa Para o Magia Negra É um ato Para mostrar Para o povo preto Para a mulher preta Que tem que ser resistente Que tem que estar Nas ruas Que tem que mostrar Sua voz Porque nós somos A maioria Da população Que é uma população Pobre E aí a gente Vai terminar Nisso tudo Com a luta De classes Porque o povo Trabalhador E trabalhadora Desse país Tem que saber Que nós somos A maioria Que nós devemos Ir para a rua E cobrar O que é nosso Porque é a gente Que produz É a gente Que está ali É a gente Que faz as melhores Coisas desse país Então assim Mulher preta De garra Continue Porque a gente Precisa de mulheres Que ampliem E valorizem As vozes De outras mulheres Muito bom Vamos ouvir agora O Davidson Que é também Da direção Do Sindicato dos Correios Exatamente Boa tarde, gente Eu pedi para falar Porque eu não sou De Belo Horizonte Eu vim Esse ano A convite Do nosso presidente Robson Conhecer o Carnaval De Belo Horizonte E estive lá No dia Na quarta-feira De cinzas No dia da apresentação Do Magia Negra E eu que Desde criança Sou envolvido Com movimentos culturais Também Na minha cidade Eu sou lá do norte De Minas Quase na divisa Com a Bahia E como por exemplo Capoeira O rei de boi Todas essas Atividades Que tinha na minha comunidade Eu sempre fiz questão De participar E mais atualmente Agora Me envolvido No movimento De samba Lá na minha cidade Que também É muito discriminado Ainda E não ia perder A oportunidade De pedir a palavra Porque o que vocês Proporcionaram Naquelas ladeiras Eu nunca tinha visto A sincronia De vocês A organização A energia De vocês Foi espetacular E aí É parabenizar Toda a organização Todo mundo Que esteve Envolvido E continua Envolvido No projeto Do bloco Eu que sou Um branco Defensor da causa negra Assiduamente Inclusive Em uma de nossas lives Da minha banda Lá na minha cidade Eu fiz questão De colocar como tema A luta Dos negros Vidas negras Importa Era a camisa Que eu usava Que eu usei No dia que eu apresentei A live Então está de parabéns Toda a organização E espero poder Vim mais vezes Para prestigiar A magia negra Muito bem E nós vamos sair Dessa audiência Gente, todo mundo Que se inscreveu Falou, correto? Certinho? Nós vamos sair Dessa audiência Com mais um encaminhamento Olha como esse boné Seu bonito Nós vamos sair Com o segundo encaminhamento Que eu vou te entregar Em mãos Que é um projeto De lei Que nós estamos apresentando Aqui na Assembleia Legislativa Se vocês aceitarem Então estou consultando Estou consultando Para ver se vocês Topam Reconhece como De relevante Interesse cultural Do Estado O bloco Afro-magia negra Do município De Belo Horizonte Artigo primeiro Fica reconhecido Como de relevante Interesse cultural Do Estado Nos termos A lei 24.219 De 2022 O bloco Afro-magia negra Do município De Belo Horizonte Artigo segundo O reconhecimento De que trata esta lei Conforme dispõe O artigo segundo Da lei 24.219 Tem por objetivo Valorizar Bens, expressões E manifestações Culturais Dos diferentes grupos Formadores Da sociedade mineira Acho que é uma forma De a gente Contribuir Batalhando Para que o Estado Reconheça A importância Institucional De vocês Pelo relevante Trabalho Que vocês desenvolvem Na cultura Então queria Perguntar Consultar Vocês Se topam A gente Batalhar Esse projeto De lei Aqui na Assembleia Para que Tenhamos Uma lei estadual Reconhecendo Magia negra Por toda a sua importância E relevância cultural Para o Estado De Minas Gerais As mulheres Votam As mulheres É a palavra Maior Então Com a palavra As mulheres Nós estamos A favor Sim É de grande Importância É de suma Importância O reconhecimento Do bloco Afo Magia Negra Nesse momento E para o futuro Também Nós estamos aqui Hoje No presente Mas a gente Também O bloco Afo Magia Negra Pensa lá na frente No futuro A importância Da cultura Preta Dentro do Brasil E fora dele Também Muito obrigado Muito obrigado A todos Na casa Então Nós já Tem alguma mulher Para as mulheres Que vão decidir Então você já vai Levar o projeto De lei Protocolado Com o número Do projeto Para que a gente Batalhe a tramitação Em geral Ele tramita na comissão De construção e justiça E na sequência Vem para cá Comissão de cultura Aqui da casa Para que eles Depois disso Fiquem pronto Para a votação Em plenário Aí a gente Batalha a votação Em plenário Que são dois turnos E aí a gente Vai batalhando A ocupação Da política Porque é sobre isso A vida da gente Precisa estar Na política O que é importante O que é feito Pelas pessoas Precisa estar Na política Então é isso Que a gente Tenta Se esforça Com projetos De lei Como esse Como uma audiência Como essa Que o objetivo Era a entrega Do voto De congratulações Mas essa audiência Foi muito maior Do que isso Foi gigante No sentido De pensar A história De Belo Horizonte A ocupação De Belo Horizonte O apagamento Da classe Trabalhadora Da capital Esse espaço Quem sabia O que era O que existia Aqui Antes da Assembleia Legislativa Então hoje Muita gente Pôde aprender Então a gente Precisa ocupar Os espaços Com as nossas vozes Com os nossos corpos Com as nossas dores Com as nossas lutas Com o nosso choro Com os nossos gritos E ocupar Com o que a gente faz Então esse é O nosso exercício Então quero muito Agradecer a honra De ter tido a oportunidade De apresentar esse voto De ter tido Essa construção Desse momento aqui Com todas as pessoas Que estão conosco E todas que acompanharam E ainda terão a oportunidade De ver essa audiência Porque ela será reprisada Agradecer que a gente Saímos daqui Com encaminhamentos Para que a gente Se some E cada vez mais Vá trazendo Os territórios Da capital Para esse espaço Da Assembleia No sentido Da importância Desses espaços De resistência Às vezes A gente olha Para uma cidade E vê a beleza Dessa cidade Sem entender As lutas E resistências Ontem eu estava Em Ouro Preto Ouro Preto Vocês sabem Que todo 21 de abril Recebe a medalha Da Inconfidência A medalha oficial Mas ao mesmo tempo Que essa solenidade Acontece O movimento sindical Vai lá Tem 20 anos Que eu vou para o Ouro Preto Eu acho Todo 21 de abril Tem vezes que param A gente na BR E aí a gente tem que andar Não sei quanto tempo Porque a gente Não consegue nem entrar Na cidade No 21 de abril A população da cidade Não consegue andar Na cidade Porque ela fica Toda cercada Não tem acesso Ao que deveria ser Uma celebração Do que é importante Para Minas Gerais Se tornou cada vez mais Um evento de elite E de cerceamento Do povo Na minha memória Sempre foi Nunca foi uma festa popular E aí Ontem a gente No carro de som Lá da CUT Que o movimento Faz o ato todo 21 de abril A gente dizia sobre isso A gente olha Para Ouro Preto E sente um orgulho enorme Porque Ouro Preto É uma cidade histórica Reconhecida internacionalmente Recebe turistas Do mundo inteiro Mas as pessoas Não sabem das lutas Do povo preto Naqueles morros Das lutas Das contradições Dos conflitos Do apagamento Agora que o problema lá É a privatização da água De como a empresa Sane Ouro Ela ia na casa Das pessoas Ela ia na casa Das pessoas Escoltada pela polícia militar Para cortar A água Cortar a água Cortar a água Cortar a água É importante Que ela está trazendo Porque é o seguinte Quando você pensa A cidade de Ouro Preto Sobretudo do ponto de vista Da sua arquitetura Primeiro tem uma coisa importante Que é a tecnologia Da mineração Os veios de ouro Agora tem uma coisa Você falou da água Quem construiu Os aquedutos De ouro preto Que a água precisa Sobretudo para lavar o ouro Foram os africanos Construindo o primeiro Sistema de abastecimento De água De ouro preto São os africanos Que é uma tecnologia Assim fantástica Que está por cima do morro Ou seja Copasa Não tem nada a ver com isso Ela só Apropria De um conhecimento Que nem deles é Acho que isso é importante Do ponto de vista Para entender A presença Dessa população Numa cidade Que é uma cidade histórica Mas sem a nossa história Acho que isso é importante Exatamente E aí Quando a gente vai Em ouro preto Você não vê Você não vê Essa história Porque essa história Ela é silenciada Ela é apagada Ela é Permanentemente Essa tentativa De invisibilizá-la Então quando a gente Olha para as nossas cidades A gente precisa entender A sua constituição Eu lembrei muito De ouro preto Porque eu recentemente Fui com a FAMOP Visitar as comunidades É aí que você entende A realidade É aí que você entende O que as comunidades Estão vivendo Porque a água Que antes era De livre acesso Porque é uma região Rica em água Com a privatização A água chega inadequada Ao consumo E as pessoas passaram A ter problemas de saúde Consumindo uma água cara Que é de uma violência gigantesca Principalmente contra as mulheres Porque nós mulheres Somos as que sofremos Primeiro Todas essas violências Então eu lembrava de ouro preto Para dizer de Belo Horizonte De como é importante A gente ir Dizendo da nossa história Porque ninguém fala por nós Ninguém vai contar A história por nós Então por isso que às vezes Quando eu estou nos lugares Eu me apresento Falo tudo que eu acho Que eu tenho que falar Sobre mim mesmo Porque se eu não falar de mim Até porque no sistema Que eu vivo Tem sempre alguém Tentando o apagamento A invisibilidade A violência política de gênero Então a gente tem que falar da gente A gente tem que ocupar os espaços Eu vou finalizar essa audiência Entregando nas mãos aqui do Camilo O projeto de lei 2264 De 2024 Que reconhece Como de relevante interesse cultural do Estado O bloco Afromagia Negra No município de Belo Horizonte Vamos tirar uma fotinha Que agora eu vou Vou tirar uma fotinha Nós dois de Vem pra cá meninas Faz a foto coletiva aqui Vem todo mundo Reda pra trás e vem Vamos juntar mais Juntar aí pra todo mundo pegar Vagia Valeu Vagia Tô bem É assim Falar de ouro preto Nessas confluências Que a gente faz E lá tem uma turma Que é parecida com a nossa Eu queria mandar Aproveitar que tá aí sendo Transmitido pro Estado todo O do evangelista Marco Aurélio Que é de um movimento Que chama Outro Preto Então essa galera lá A gente se espelha muito Inclusive Eu tô indo pra lá Em breve Pra confluir Essas experiências nossas De economia criativa Que a gente tá fazendo aqui Com a turma lá Principalmente ligado ao turismo Tecnologia E eles são uma Uma grande inspiração Eu queria mandar um salve Aí pra turma Tá bom? Muito bem Um abraço pro Duno Agora eu preciso fazer O rito formal Do encerramento Quero agradecer Ao presidente da comissão Deputado professor Clayton Que prontamente Agendou essa audiência Pra que nós pudéssemos Realizar esse momento Tão 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 Forte Agradecer a todos os membros Da comissão Que votaram o requerimento Para as congratulações Como também O requerimento desta audiência Tudo depende Desse processo de votação Da comissão E Posso fechar, gente? Posso? O Robs pediu só pra lembrar Ali que No microfone No microfone Em 2024 O nosso homenageado Foi exatamente Jorge dos Anjos de Ouro Preto Um artista Fundamental aqui Na história da arte De Minas Gerais E do mundo É isso E Jorge Confeccionou Essa escultura Sonora O GAN Muito bem Cumprida a finalidade Da reunião Qual foi a finalidade Da nossa reunião? Fazer a homenagem Ao bloco Afro Magia Negra Que nos deu aqui Uma aula de história Muito importante Sobre Belo Horizonte Sobre as nossas trajetórias E sobre sermos sujeitos Na cidade que nós estamos Ocupando a cidade Então essa foi a finalidade Então essa foi a finalidade Dessa audiência Ela era do voto De congratulações Inicialmente Mas se transformou Em algo muito maior É próprio Do gigantismo Das pessoas Que estão aqui O ambiente Ele consegue melhorar Ir além De acordo com as pessoas Que estão ocupando o espaço E essa foi uma grande audiência Graças às pessoas Que ocuparam esse espaço As que estão aqui Do meu lado E as que estão compondo Todo o plenário Aqui Da comissão de cultura Dessa segunda-feira Com isso Eu espero Que nós tenhamos Uma semana Porque hoje é uma segunda-feira 22 de abril Eu desejo Que nós tenhamos Uma semana Melhor Uma semana Que a gente tenha Cultura Nas nossas vidas Livro Nas nossas vidas Eu sempre defendo Sempre ler Sempre ler Que a gente não tenha Uma semana De retirada De direitos Que a gente não tenha Uma semana De violência Contra as mulheres De feminicídio De tantos ataques De tanta intolerância De tanto Tanto ódio Tanta política da morte Que seja o contrário Que essa audiência Ela inspire A semana De todas as pessoas Para que seja Uma semana Bem Da vida com abundância Da vida com dignidade E que a gente Vai enfrentando Cada vez Com mais força coletiva Os nossos opressores Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença De todas as pessoas Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Obrigada Obrigado B transforma Dar Onde 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 True